Eu nasci na Suíça, sou de origem Suíça. Eu tive muita sorte de viajar com meu pai, que era engenheiro civil. Há uns oito anos eu fui para a Mauritânia, na África, que é no sul do Maroc, nos Marrocos, e lá eu comecei a descobrir que tinha outros mundos além daquela Suíça que eu conhecia. Então, todo esse ambiente multicultural entre a África, Berna, Suíça Alemã, tudo isso me levou a sempre querer estudar um pouco mais sobre isso. Eu sempre desenhei muito, eu nasci com esse dom, esse talento, e eu nunca tive muita dificuldade em me expressar graficamente, vamos dizer assim. Então, a coleção Scream começou há muito tempo atrás, assim, essa foto que você está vendo aqui é de 83. É a primeira foto que eu fiz em macrofotografia de uma tela de televisão. Só que o meu projeto, ele é justamente mais no ponto, no pontilhismo. então eu comecei a ver uma relação entre as pinturas do pontilhismo francês, na época dos anos, início do século 19, que em vez de pintar como Van Gogh, por exemplo, com grandes pinceladas pinceladas, eles faziam justamente esses pontos para misturar as cores. Então, não era uma coisa um verde, era um conjunto de branco, de azul e de amarelo. E visto de longe, um verde dava um verde, igual esse projeto aqui. Então, isso é o projeto Scream. Música 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 Música